Cura-me, Cura-me, Senhor, e serei curado Cura-me, Cura-me, Senhor, e serei curado Salva-me, Salva-me, Senhor, e eu serei salvo Salva-me, Salva-me, Senhor, e eu serei salvo Cura-me, Cura-me, Senhor, e serei curado Cura-me, Cura-me, Senhor, e serei curado Salva-me, Salva-me, Senhor, e eu serei salvo Salva-me, Salva-me, Senhor, e eu serei salvo Cura-me, Cura-me, Senhor, e serei curado Salva-me, Salva-me, Senhor, e eu serei salvo Salva-me, Cura-me, Senhor, e serei curado Salva-me, Salva-me, Senhor, e eu serei salvo Salva-me, Salva-me, Senhor, e eu serei salvo Salva-me, Salva-me, Senhor, e eu serei salvo Cura-me, Cura-me, Senhor, Salva-me, Salva-me, Senhor, e eu serei salvo A CIDADE NO BRASIL